Salve galera, Android Zer, aqui fala o Diego, sejam bem-vindos ao canal Android Zero Gamer, o canal de galera Android. Bom galera, hoje trago pra vocês um vídeo sensacional com grandes novidades sobre o Lineage 2M. Sim galera, no vídeo de hoje veremos vazamentos de gameplay e também é claro uma análise completa do game. No dia 5 de setembro rolou um evento lá na Coreia, onde a NCSoft fez uma conferência e os produtores do Lineage 2M apresentaram o game. Nessa conferência galera, eles mostraram imagens reais de gameplay e lembrando também que esse trailer que vocês estão vendo aí no fundo, já é o trailer oficial com imagens reais do game. Mas voltando a falar da conferência, lá também eles abordaram questões como mundo aberto, sistema de combate, cross-plataforma, muita coisa insana demais. Então galera, deixa muito like porque o vídeo de hoje realmente está bombástico e eu vou fazer pra vocês uma análise em cima de todas as informações que foram passadas nesse evento. Beleza galera, como vocês podem ver, o evento foi gravado e vazado por algum espectador convidado né, que vazou tudo aí. Então a gente vai ver através desse telão, mas ainda assim cara, já dá pra gente ver que o jogo está muito lindo. Lembrando é claro que essas imagens que vocês estão vendo já são imagens reais do game, não é mais um trailer cinematográfico. Essa pessoa falando aqui no lado direito é o produtor geral do Lineage 2M, o diretor Lee Sang. É ele quem vai conduzir o evento abordando os temas principais sobre o game. Como por exemplo, o mundo aberto contínuo, a qualidade gráfica né, que agora vai ser 3D e 3D Ultra HD 4K. Ele vai falar também sobre o novo sistema de combate, que vai ter o tratamento de colisões, no caso o personagem vai sentir o impacto dos golpes. Tem muita coisa interessante. Nessa parte aqui galera, eu gostei que todos os personagens meio que entram em modo de batalha e a gente consegue ver né, os personagens clássicos do Lineage 2. Até o anão que estava um pouquinho escondido ali na direita, a gente consegue ver ele bem agora. No evento também ele fala que vai ter uma nova classe, aí eu já fiquei na dúvida se talvez seria essa que está aqui na frente, que é uma classe que usa orb e eu particularmente não lembro de classe com orb no Lineage original de PC. Essa foi uma das partes que eu mais gostei galera, aqui ele mostra a cidade de Jiran e cara, olha que lindo velho, ficou muito bonito. Mesmo com esse tipo de filmagem a gente consegue ver 100% da beleza, né, o 3D, olha que maravilhoso velho. Quando o dragão pega ela aqui, realmente fantástico. E né, pra quem é raiz né, sobrevoando a igreja de Jiran, cara, isso aqui é simplesmente fantástico. E o diretor também ele vai fazer uma citação muito importante aqui, que é o seguinte, vamos nos concentrar na criação do terreno 3D perfeito, que pode ser percorrido em todas as áreas visíveis. Outra coisa que ele menciona também é, esse mundo sem costura é verdadeiro mesmo quando você está pilotando um veículo voador. Ele fala que você pode voar pelos céus sem limite e também está produzindo conteúdo que podem ser combatidos em um veículo voador. Se vocês lembrarem daquele trailer cinematográfico, tem uma cena onde a menina voa no dragão, cuspindo fogo em todo mundo que está no solo. Basicamente ele acabou de dizer que é possível fazer isso em game. E agora vem uma das partes mais importantes. A galera queria muito saber como seria o game na íntegra. Ver imagens, cenas de gameplay com a qualidade gráfica do game 100%, ver a interface completa. E aí está galera, podemos ver aqui um gameplay de combate que revela muito sobre o game. Podemos ver funcionando o novo sistema de tratamento de colisão, onde o inimigo sente o impacto dos golpes, que é uma coisa muito interessante. É muito interessante que mesmo assistindo a filmagem do telão e não o gameplay direto, é bem nítido que a qualidade do game é um absurdo. E é totalmente acima do padrão dos games mobile da atualidade. Vemos aqui também ele usando uma das habilidades clássicas do Dark Elf Dag, que é a de ficar invisível. E aqui galera, ele vai entrar num combate e nós podemos observar as ações de combate no lado direito. Temos aqui o botão de ataque básico, as skills elas ficam nessa barra deitada aqui embaixo. Tem um botão no meio ali que é o scan, é o sistema de target para você pegar, é o target dos inimigos próximos. E também vai ter aqui na parte de cima um botão que é a mãozinha, para você coletar os drops porque eles caem no chão. Isso é uma coisa bem clássica do Lineage, os drops caem no chão e você usar a mãozinha para coletar. Uma coisa que sempre preocupa muito a galera, que a gente pode ver que também existe ali, é o botão de automático. Eu reparei que durante o gameplay de combate, em momento nenhum ele foi acionado. É válido lembrar que eles sempre frisam muito que a tática no combate vai ser uma das coisas mais importantes. Ele sempre reforça sobre a tática, a estratégia, a mecânica de combate. Isso acaba sugerindo que o automático vai ser algo muito banal no jogo. Nessa parte ele aborda uma das coisas mais importantes, que são as guerras de clã, e poderão haver guerras de mil versus mil. Houveram muitas perguntas também sobre guerras de clã em boss, como por exemplo no Bayoum, onde vão muitos clãs e acaba ocorrendo guerra de clã para ver quem fica com o boss no final. E tudo isso vai ter também no Lineage 2M. Nessa parte aqui galera, teve um intervalo, e depois vem um momento bem legal, que é onde eles começam a falar do Purple. Que é a nova proposta que vai fazer com que o Lineage 2M seja cross-plataforma. Sim galera, é exatamente isso que vocês ouviram. O Lineage 2M será disponível para Android, iOS e também para PC. O Purple vai ser um emulador de PC que vai fazer esse cross-plataforma. Ele será lançado juntamente com o Lineage 2M. Posteriormente haverão também novos jogos nessa plataforma Purple. Houveram também no evento algumas sessões de perguntas e respostas, onde a galera perguntou sobre o desempenho do game nos celulares. O diretor afirmou que celulares de 3 a 4 anos disponibilizados no mercado rodarão o Lineage 2M. Ele vai ter uma tecnologia de adaptação para cada dispositivo. E a galera que tem o celular mais fraco, porém tem um PC, ou até mesmo os jogadores mais antigos do Lineage 2 que preferem jogar ele no PC, vão poder jogar através desse emulador. Quem tiver um PC com qualidades melhores, é claro, vai poder experimentar a qualidade supra-sumo do game, que é esse 3D em Ultra HD 4K. E realmente deve ser uma coisa fantástica. Quando eles apresentaram o emulador, é claro que surgiram muitas perguntas, como por exemplo, ah, será que vocês estão disponibilizando o game para PC porque ele não vai ser tão compatível assim com os celulares? Houveram perguntas sobre a parte da guerra de clãs, do 1000 vs 1000, se um celular suportaria uma guerra de clãs 1000 vs 1000, e a resposta do diretor foi que celulares de 3 a 4 anos disponibilizados no mercado vão conseguir rodar o Lineage 2M. No caso, ele vai ter uma tecnologia de adaptação aos celulares. O Kim Hyun-ho, que é o chefe de plataforma da Business Center, foi quem deu a introdução completa do Purple. E ele disse que o Purple pode ser descrito em 3 palavras-chave principais. A primeira palavra foi Pessoas. E a segunda palavra foi Play. Com suporte para reprodução cruzada, você pode jogar no PC e celular a qualquer hora, em qualquer lugar. E o terceiro é Plataforma. O Purple planeja se tornar uma plataforma para todos os jogos e conteúdos de mídia da NCSoft no futuro, começando com o Lineage 2M. Houve também, galera, uma coisa muito importante sobre o Purple, que foi no momento de algumas perguntas. Perguntaram se esse Purple seria uma plataforma de streaming, de serviço por nuvem, assim como, por exemplo, o NVIDIA Games, que eu trouxe para vocês há pouco tempo atrás. E o que eles falaram foi que streaming, esse serviço de nuvem, isso é o futuro. Que isso não afetará o mercado mobile. Em breve, a maioria dos games serão cross-plataforma. E, no caso, o Purple vai até mesmo ajudar a galera que vai jogar no mobile, que tem celular talvez que seja um pouco inferior, vai poder jogar por nuvem. Então isso vai ser uma coisa legal. Eu acho que o serviço de nuvem não vai ser disponibilizado logo de cara. Vai ser implantado mais pra frente. Mas, cara, já é um grande avanço. Vai ser muito legal. E essa questão do cross-plataforma, cara, vai manter o público original do game, né? Que é a galera de PC, é a galera mais raiz do Lineage. Vai manter essa galera no jogo. Além do que isso é uma grande saída para a NCSoft, para evitar que ela passe a mesma situação que a Blizzard passou há pouco tempo atrás, com o anúncio do Diablo Imortal. Onde eles anunciaram uma continuidade do game, que seria uma versão exclusiva para o mobile. E a grande massa, né? O público do game maior, que é a de PC, caiu matando em cima da empresa. Pra que evitassem os rumores de Por que vocês não fazem um Lineage 3, ao invés de fazer um Lineage mobile? A NCSoft lançou um novo Lineage cross-plataforma. Então, além de todos os benefícios que isso pode trazer, foi uma jogada, algo estratégico muito bem elaborado, cara. Basicamente, esse foi um resumo de como funcionará o emulador. E pra finalizar o nosso vídeo, eu vou falar também de uma coisa importante, né? Que é a monetização do game. Perguntaram também, né? Sobre itens vendidos por dinheiro. E o diretor respondeu o seguinte. Falou que o item mais importante do Lineage 2M será vendido através de adena. No caso, a moeda que você farma em game. Isso é uma coisa bem legal. E ele também reforçou dizendo que a proporção de itens comprados por moeda do jogo, né? Adena, será maior do que em qualquer outro jogo. Então, isso é uma coisa bem legal. A proposta é de que o game não seja pay-to-in. Lembrando, galera, que todas as informações que eu passei pra vocês foi através do site WebZine, que fez a cobertura completa dessa conferência da NCSoft. O link vai estar na descrição pra que vocês possam conferir. Passa lá, lê tudo. Eu fiz apenas um resumo de tudo que foi falado lá. Mas é bem legal que vocês vejam as informações completas. Então, galera, basicamente é isso. Deixem o comentário do que vocês acharam do vídeo. Eu vou ficando por aqui. Quem não for inscrito, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixe aquele like e valeu!